Lembra de um caso no Rio de Janeiro que aparece um veículo em alta velocidade com um homem pendurado, e aí veio a informação de que aquele homem teria tentado roubar o motorista? Na janela do motorista do carro ali, né? E aí um homem se apresentou como o motorista daquele veículo, falou, deu entrevista inclusive sobre o assunto, só que agora a polícia diz que simplesmente ele não era o motorista, ele inventou a história pra conseguir engajamento, Pedro Duran. Meu Deus! Ô, Cléber Rodrigues, vem pra cá, explica direito isso pra gente. Eu não acredito. Afinal, o que a gente já sabe, hein? Pois é, Carol, era tudo uma farsa, né? Ele foi até a delegacia, na verdade ele foi intimado pela Polícia Civil, pela Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, que é a delegacia que passou a investigar esse caso, assim que as imagens viralizaram, elas mostram um carro em alta velocidade na Avenida Salvador, além de no Recreio dos Bandeirantes, ou no oeste do Rio, um suspeito está pendurado na janela. A partir desse vídeo, o Rafael Queiroz, que ele se intitula como influenciador, ele vende carros também, ele foi apontado por amigos como alguém que faria aquela cena, que estaria naquele carro. E aí, a partir disso, ele decidiu raipar na situação, como a gente costuma dizer, né? Que acabou se utilizando daquela imagem ali pra conseguir seguidores. Esse foi o depoimento que ele mesmo deu ao delegado responsável pela investigação no Recreio dos Bandeirantes. Ele disse que não passou de uma brincadeira, que na verdade ele não era o motorista que estava naquele carro em alta velocidade e que por isso se desculpava pelo fato. O detalhe dessa história, Carol e Pedro, é que ele chegou a dar entrevistas, não conversou com a CNN Brasil, mas a diversos veículos de imprensa, ele deu entrevista dizendo que era o motorista e que seguiu com o carro em alta velocidade porque tinha sido furtado. Fato é que essa história não é verdadeira e agora ele vai responder por falsa comunicação de crime. Eu volto com vocês.